Oi, oi, pessoal! Aqui é a Ju do Novo Literária e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre Bienal do Livro 2017. Chegou, finalmente, aquele momento gostoso da gente conversar sobre a Bienal do Rio 2017. Faltam alguns dias só, eu nem acredito, eu tô super ansiosa aqui. E eu sei que muitos leitores estão ansiosos também, muita gente vai participar do Bienal esse ano. E eu vim contar pra vocês, então, quais os dias que eu estarei, quais eventos eu vou participar, como vocês vão fazer pra me encontrar lá na Bienal e muitas outras coisas e surpresinhas que eu estou preparando pra vocês. A primeira coisa que eu preciso contar pra vocês é sobre o aplicativo da Amino, o aplicativo Bienal, que tá aqui, eu já já vou mostrar pra vocês em detalhes no Zoom, que é um aplicativo especial e perfeito pra quem vai pra Bienal e mesmo pra quem não vai e quer saber do que vai rolar na Bienal e tal, quer ficar por dentro de tudo. E nesse aplicativo exclusivo pra Bienal 2017, vocês vão encontrar, então, chats públicos pra vocês baterem papo sobre a Bienal e sobre livros. Vão encontrar também enquetes, quizzes, postagens de outros membros falando sobre coisas da Bienal. Tem também todas as redes sociais da Bienal concentradas em um só lugar, assim a gente consegue acompanhar tudo de uma vez. E tem também alguns booktubers dentro desse aplicativo conversando com seus inscritos, como é o meu caso também. E aqui na página inicial vocês vão encontrar os posts destacados, aí tem várias postagens aqui destacadas de vários membros. Tem aqui também Bienal na web, Bienal Instagram, pasta compartilhada, enquetes. E tem também os chats públicos, onde nós temos, então, um grupinho do Nuvem Literária. E esse é o mais legal, porque nós temos, então, um grupo, um chat público, para os inscritos do Nuvem Literária. Então esse chat aqui é só para as nuvenzinhas. Lá nós vamos conversar, então, sobre um possível encontrinho no dia 2. Mas eu só vou dar mais detalhes sobre esse encontrinho horário, local, lá no grupo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, então, o link para vocês baixarem o aplicativo, tanto para iOS quanto para Android. E também vou deixar o link do nosso grupinho, lá do nosso chat público, para as nuvenzinhas. E agora eu vou contar para vocês, então, quais eventos específicos eu vou participar nessa Bienal. Eu vou participar, então, de três eventos. Um vai ser no dia que eu chegar, que vai ser justamente o nosso encontrinho para as nuvenzinhas. Vai ser uma coisa muito rápida, tá, gente? Eu estou chamando de encontrinho, mas basicamente a gente vai marcar um local e um horário, que eu vou marcar lá no aplicativo, lá no nosso grupo, para os inscritos do Nuvem Literária. E aí vocês podem passar lá para deixar um abraço, para bater um papo. E eu vou estar também com os novos marcadores do Nuvem Literária, que eu não vou mostrar nesse vídeo, que é surpresa. E eu vou entregar para quem for me encontrar por lá. E o segundo evento que eu vou participar, então, nessa Bienal, vai ser um piquenique literário entre booktubers. Esse evento vai acontecer no dia 3 do 9, que é domingo, de 10 da manhã até o meio-dia. Não precisa se preocupar se você vai chegar um pouquinho atrasado ou não. Na verdade, a gente vai estar lá conversando, batendo papo, confraternizando, fazendo realmente um piquenique. E quem aparecer por lá vai ser muito bem-vindo. Pode dar uma passadinha só para dar um abraço na gente, tirar foto, pegar marcador, trocar marcador, enfim. Vai ser muito amorzinho. As booktubers que estão participando desse evento comigo são uns amores, sério. Eu tenho certeza que vocês conhecem todas, ou pelo menos a maioria delas. E eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para o evento no Facebook, para vocês confirmarem presença. Eu espero muito encontrar vocês por lá. E o terceiro e último evento que eu vou participar nessa Bienal até então, né, vai ser, então, um bate-papo sobre vida de influenciador. Esse bate-papo vai acontecer lá no Espaço Digital Saraiva, no dia 4 de setembro, que é meu nível, olha só que especial, às 3 horas da tarde. Então vai ser no dia 4, às 3 da tarde. Vou deixar todas essas informações, gente, para vocês não se perderem aqui na descrição do vídeo, com data, horário, local, tudo certinho para vocês acompanharem. E não ficarem perdidos lá no Bienal me procurando. É claro que é bem provável de vocês me encontrarem também batendo perna, assim, entre os estandes da Bienal lá, olhando as promoções, etc. Mas eu marquei esses horários, esses eventinhos, e eu estou aqui comunicando para vocês para ficar mais fácil de quem quiser me encontrar por lá. E não fiquem com vergonha de vir falar comigo. Eu recebi muitas mensagens nos anos anteriores, de pessoas que me viram, mas ficaram com vergonha de chegar até mim, de falar comigo. Não fiquem, gente, pode ter certeza que eu vou estar com mais vergonha que vocês. E é isso, gente, eu estou muito, muito ansiosa para encontrar vocês por lá. Eu vou levar vários marcadores do canal, novos marcadores surpresa aí para vocês. Então se vocês forem à Bienal, não deixem, então, de participar de algum desses eventos que eu falei para vocês, porque eu quero muito conhecer vocês. Um beijo, e nos vemos na Bienal.